E você que achava que futebol na TVCH era um dos campeonatos e o futebol com a MTPL? Pois bem, eu estou aqui hoje na Escola Municipal Frederico Soares para registrar um projeto muito legal. O projeto Bom de Bola Vila Romana trabalha com crianças e adolescentes, cerca de 70 pessoas, que são beneficiadas através do futebol, do esporte, mas visando principalmente a escola, a educação e os bons valores. Nós estamos aqui hoje num momento muito importante para o projeto. E a cada rosto desses meninos que estão aqui, sentados, o nosso querer, a nossa vontade é que eles sejam jogadores de futebol. Mas se não forem, que sejam pessoas de bem, primeiramente, que sejam advogados, sejam médicos, sejam enfermeiros, bombeiros, policiais, enfim, sejam pessoas de bem. O BDM Digital é parceiro dessa iniciativa e nós estamos aqui para entregar chuteiras. Sim, as chuteiras foram doadas pelo BDM Digital, visando valorizar essa iniciativa que acontece em Campo Grande e que vem fazendo história desde 2017. Eu vou contar isso tudo para você. Continue aqui com a gente. Bom, e nesse momento eu estou com o Marcos, do Projeto Bom de Bola Vila Romana, e também com o Gabriel William, que é do BDM Digital e que são os responsáveis por tudo que a gente viu aqui hoje. Marcos, começa contando para a galera um pouquinho o que é o projeto, qual o objetivo dele. Ele falava para mim hoje mais cedo que não adianta ser bom com a bola nos pés e ser ruim com o lápis na mão. Conta um pouquinho essa história para quem acompanha a gente. Exatamente. O Projeto Bom de Bola Vila Romana, ele traz para os dias atuais, para os jovens principalmente, para as crianças, a importância do futebol em conjunto com a educação. Então o Projeto Bom de Bola Vila Romana, basicamente, incentiva os jovens a ir bem, tanto na escola, quanto dentro da quadra do futebol. Quantas crianças são atendidas hoje? Hoje são em média 70 alunos, do sub-6 ao 12, são divididos por categoria, e do 13 até 17, 18 anos. Eu tenho alunos comigo que já estão há 5 anos comigo, e esses inclusive estão comigo até hoje. Mesmo depois que passaram um pouco da idade de jogar no Projeto, eles também continuam da mesma forma, estão sendo educados, estão sendo assinuados, para que eles se tornem, se não for um jogador, alguém do âmbito profissional de boa índole. Hoje são chuteiras. O que as chuteiras significam para o seu projeto? Olha, a gente fica muito grato, muito feliz. E nesse momento muito importante, essas chuteiras chegam num momento que é imprescindível para algumas crianças, que estavam sem chuteira. Então, para mim, não pode representar muito, mas para elas, muito mais ainda, por estar recebendo algo dessa magnitude, uma chuteira nova. Gabriel, eu tenho acompanhado projetos ligados ao BDM Digital, que são muitos, né? Muito diversificados. Esse em especial, qual o significado dele para o BDM Digital, para toda a história e para os valores que o BDM tem como referência? Para nós é muito importante a questão de fazer a diferença na vida das pessoas. Isso daí a gente já pega formando a base, vindo de baixo para cima das crianças mais jovens, que são o futuro da nossa sociedade, querendo ou não. É muito bonito ver esse projeto do Marcos, ver a criançada aqui toda feliz, com o alvoroço que estava aqui até agora, até então, né? E para nós é muito gratificante tudo isso. E para o BDM, eu acho que não tem como traduzir mais do que o nosso intuito, que é trazer prosperidade e também trazer esse desenvolvimento para as pessoas. Isso que vocês fazem não tem preço. Se a gente falar, ah, tem um preço. Não tem, não tem. Porque quando as pessoas, alguns desacreditam e outros acreditam e realizam esse tipo de sonho. Bom, e durante o projeto eu pude conhecer o Edilson Douglas, que tem uma história muito legal que eu quero compartilhar com vocês. Ele está desde o início, né? Lá de 2017, começou como aluno, mas hoje é instrutor. Repassa para outras crianças, para outros adolescentes um pouco do que ele aprendeu aqui, né? Qual foi o principal ensinamento que você teve aqui no projeto? Foi aprender muito, né? Muitas pessoas, conhecer jogadores novos, pessoas novas. E cada vez trazer mais gente para conhecer o projeto. E hoje eu estou aí também, ensinando a garotada jogar bola. E eu conheci aqui o João Victor. Um novo talento que está surgindo aqui no projeto. Me conta, o que você mais gosta aqui? Eu gosto de trabalhar aqui com meus parceiros e jogar muita bola para fazer bastante gols. Ah é? Você faz muito gol aqui? Alguns gols eu faço. Por causa que eu trabalho e se esforço para jogar muito. E como é que é na escola? Faz muito gol também lá? Na escola eu tento fazer bastante gols e eu faço também. E é bom nas matérias? Muito, bastante. Você percebe alguma mudança no comportamento, na atitude do seu filho desde que ele começou a participar desse projeto? Sim, eles, primeiramente, que é comentado a respeito do comportamento, né? Educação, respeito com os colegas, dentro de sala de aula, né? Eu acho que isso aí é transmitido, né? E eles automaticamente estão pegando bastante essa orientação dos professores. Professor Marcos também, dando essa cobrança. Então, eles transmitem já isso aí em sala, em casa também, né? As tarefas. Então, eu acredito que já correspondeu disso. Depois de tudo, depois dos presentes, o que essa galera mais quer, na verdade, é jogar. Então, eu vou ficando por aqui. Você continue com a TVCH. Nós estamos, sim, cada vez mais perto de você. Até a próxima. Até a próxima.